Bom dia família linda, tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que essa linha? Nós vamos fazer um peixe assado no forno, não é isso mãe? Isso mesmo pessoal, gente esse aqui é um peixe conhecido aqui na minha cidade como tambaqui. Eu já limpei, ele já vem limpo tá pessoal, eu comprei ele, ele já vem desse jeito que vocês estão vendo, eu só limpei ele e coloquei sal, então ele já tem sal. E aqui a gente vai, a gente leva ele para o forno como a Sarinha falou tá, é uma opção de almoço, de janta, de final de semana. Gente aqui tem um pouco de limão e um pouco de vinagre, o que a gente vai fazer para temperar ele. Aqui é o temperinho seco que eu costumo usar tá pessoal, a gente vai misturar tudo. Aí você pode colocar o que você costuma usar na casa de vocês. Aqui eu coloquei três dentes de alho, também, para colocar nesse peixe. Aqui tem duas cebolas, média cortada em rodelas. Porque a gente está colocando isso na nossa assadeira, para o peixe não grudar, para o peixe, como é que se diz, ficar mais saboroso também. Aí agora eu coloco isso para cá. E aqui faz tipo um papinho, gente, para colocar no peixe, o temperinho. Pode colocar sal aqui também pode, mas eu não coloquei porque aqui eu já coloquei sal nele, já está salgado. E aqui ó, forrei a assadeira desse jeito que vocês estão vendo, essa assadeira eu já medi, deu o tamanho certinho do peixe. E aqui gente, como ele tem, olha, eu vou colocar ele aqui, para ficar melhor para a gente já colocar o temperinho, tá? Olha, pessoal. Comentando os comentários, pessoal, vocês gostam de peixe? Gente, aqui é o jeito de eu colocar a mão, tá, pessoal? Minha mão está limpa. Para o tempero pegar dentro, a gente faz isso. Vai colocando desse jeito. Gente, aqui nós gostamos de peixe, né, Sarinha? Sarinha às vezes gosta, às vezes não. E hoje já vai servir, gente, é de almoço. Olha como esse temperinho rende, ó. Essa é a outra parte aqui, eu vou virar do outro lado, para colocar também. Aqui dentro, gente, você pode botar farofa, pode botar... Queijo. Queijo no peixe, pode, quem gosta, né? Mas eu acho que não combina muito. É, pode botar também verdurinha dentro. Farofa, olha, pessoal, aí você faz isso. Farinho. Isso, 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 isso. Gente, aí o que a gente vai fazer? Olha, dentro dele já está todo limpinho. Coloquei ele em todo. O que a gente vai fazer, gente? Agora a gente vai colocar o papel, o papel... Então, pessoal, agora a gente vai colocar o papel alumínio no nosso peixe, para a gente levar para o forno. Vamos de mais ou menos. Gente, não repara não, isso aqui foi uma queimadura, tá? Mas o donante de casa, de vez e sempre, sempre fiquei uma. Não sei vocês, mas eu, sim, também fico blandu, né, Farinha? É. Já é outra. Então, pessoal, voltando aqui o nosso peixe, olha. Eu já coloquei, olha. Aí você fez um cinzinho, estava vendo. Agora a gente vai levar para o forno. E já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de peixe. De peixe de forno, assado no forno. Então, até já. Então, pessoal, eu deixei meia hora no forno. Agora a gente vai tirar o papel, ó. Ele está... Essa aguinha, gente, que vocês estão vendo, é porque solta mesmo. Aí você joga um pouquinho de... Isso aqui você joga na hora, porque eu esqueci de dizer. Um pouquinho de... De azeite. Agora a gente vai... Deixou meia hora. Ele está assim, ó. Lindo e maravilhoso. Agora a gente vai levar mais um pouco para ele, agora, assar. Então, já, já a gente volta já mostrando o passo final dessa delícia de receita. Então, pessoal, olha, voltando, gente. Aquela água todinha secou. Olha como está o nosso peixe muito cheiroso. Como vocês estão vendo. E agora a gente vai ser o nosso almoço de hoje, gente. Olha como ele está bem. Mas muito, gente, olha. Assadinho, molinho, olha. Gente, é complicado tirar um pedacinho para vocês verem, mas... Ele está muito, olha. Olha, gente. Então, servido, pessoal. Deixa eu botar esse prato mais perto. Olha, sabe que peixe, né? Ele está tão assadinho, gente, que ele está se desmanchando. Deixa eu pegar esse pedacinho aí. Desculpa, porque ele caiu, mas é assim mesmo. Então, é isso, meus amores. Olha, eu tirei esse pedacinho só para vocês verem que ele está super hiper. O ponto certo para se deliciar. A Sarinha vai experimentar. Está um servido pessoal. Olha só para a Sarinha. A Sarinha está experimentando. E a gente vai já se passar para almoçar essa delícia de peixe. E aí, Sarinha, você achou o quê? Está uma delícia. Está muito bom. Muito cheiroso, muito perfumado, né, Sarinha? Olha, gente. Como eu falei, ó, as cebolas, elas ficam fazendo tipo um fundinho para ele. E ficou assim, gente, lindo e maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa receitinha maravilhosa que vocês que gostam de peixe façam e fica mais saudável. Meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu vim a colocar a paz, o amônio em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.